Cuida bem, cuida bem Cuida bem, cuida bem Olá, bufazendeiro, rei do gado, lenhador Casado com Suzete, moça linda, fina flor Deu pra sua amada um presente sim igual Uma marreca linda que comprou em Blumenau, ele dizia Cuida bem, cuida bem da tua marreca Cuida bem, cuida bem da tua marreca Cuida bem, cuida bem da tua marreca Vê se tu não dá ela pra ninguém Quando chega no domingo tem festa no interior Tudo é muito lindo e não pode ter fedor O cavalo lava o lava e Suzete ia marreca O lava o preocupado pra Suzete ele gritava e ele dizia Lava bem, lava bem a tua marreca Lava bem, lava bem a tua marreca Lava bem, lava bem a tua marreca Vê se tu não dá ela pra ninguém Depois de muito tempo de Suzete se separou Deu todo o dinheiro, pobre tão ele ficou Rezou a marrequinha que Suzete não quis dar O lava o tão coitado não parava de chorar Ele dizia Dá pra mim, dá pra mim a tua marreca Dá pra mim, dá pra mim a tua marreca Dá pra mim, dá pra mim a tua marreca Vê se tu não dá ela pra ninguém Dá pra mim, dá pra mim a tua marreca Dá pra mim, dá pra mim a tua marreca Dá pra mim, dá pra mim a tua marreca Vê se tu não dá ela pra ninguém Não foge, marequinha